Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Animais de Poder de A a Z, hoje com mais um vídeo da série Papagaio, cuidado com o que você anda falando aos outros, com a sua energia que está sendo emanada ao universo. Toda palavra posta para andar gera teias de energia que um dia nos cobrar suas verdades e mentiras, e é quando estamos a mentir aos outros e a nós mesmos que pode surgir o Papagaio, pois ele é o símbolo da verdade universal, pois suas palavras sempre serão espelhos daquilo que os outros falam e daquilo que você pensa. Ele é o animal que poderá refletir como um espelho tudo ao seu redor, tem a capacidade de mimetizar sons e, portanto, nunca será capaz de distorcer nada e irá lhe trazer o ensinamento para aquele que estiver próximo para sempre seguir o caminho da verdade. Cada pessoa que já o siga será então um aliado poderosíssimo, que com a sua verdade poderá trazer dons virtuosos, podendo até mesmo agir em profissões tais como juízes, advogados, etc. Porém, se o distorcer, poderá aliar-se ao coiote, onde o colocará junto com a doninha, dentre outros em situações constrangedoras. Liberte-se das mentiras que vive a sua vida. Viva a sua verdade interior. Viva aquilo para o qual você realmente nasceu para fazer. Seus dons verdadeiros. que tal? Essa é a medicina que o papagaio lhe trará também. Você mente para você mesmo todos os dias quando vai ao trabalho? Mente para os outros? Faz aquilo que você não gosta? Você gosta realmente daquilo que você faz? ama realmente seu estilo de vida? Ou copia aquilo que vê nos outros? Pense nisso. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e se possível compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.figosofiazem.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.